...uma própria uma bieda dessa carta compromisso. Então vamos lá, é sempre a melhor parte, fica por último, a melhor parte. Então a melhor parte, através de conversas com lideranças da advocacia, várias pessoas sugeriram, o doutor Nalã, o doutor Kroni, e sobre liderança do nosso ex-presidente, o Liel Carlos Aleixo, da doutora Marta Oxenhofer, e outras lideranças, nós entendemos que seria muito importante para a advocacia, próxima prefeita Flávia Morano, nós termos um próprio municipal, uma sessão de um próprio municipal, para que possamos criar o Clube da Advocacia. Clube da Advocacia... Clube da Advocacia que pode depois, ao mesmo tempo, construir um campo de futebol, para nós termos o nosso campeonato, um salão de festas, nós podemos ter um momento de lazer, e a Flávia Morano concordou! É, Flávia Morano 44, para que a advocacia receba a sessão do imóvel para que construímos o Clube da Advocacia. E tem mais proposta, né? Tem mais sugestão que também as lideranças nos fizeram. Essa aqui é maravilhosa, um exemplo já criado em Santos, que seria o convênio da assistência judiciária do município, da prefeitura, com a OAP, para cuidar dos mais carentes. E nós temos a doutora, por exemplo, a presidência do governo, que eu já fiz na sala, pessoas que trabalham na nossa assistência judiciária. E a doutora, porque a nossa colega também, formada em Direito, não teve tempo de prestar exame, mas vai prestar agora, depois, vai ler a eleição, no primeiro semestre já vai pegar a carteira da Ordem, ela também falou, não, vamos fazer sim, é um compromisso, né? É um compromisso. E tem outros pedidos, mas vamos falar só dos três mais relevantes, né? E outra seria a sessão também de espaço para a advocacia poder exercer suas atividades dentro do poupa-tempo, porque nós sabemos que dentro do poupa-tempo, às vezes, é necessário dar advogado poder trabalhar. Portanto, Flávio, começou muito bem, viu? Começou muito bem, apresentando propostas, aderindo a sugestão dos advogados com relação à nossa classe, que com certeza é muito importante. Quando nós estamos...